Vamos lá, comparativo de carros. Pega o Maracujina, porque eu fiquei puto da cara e nem eu sabia que era tão gritante assim a diferença. Mas resolvi estudar isso a fundo desde ontem, pegando imagens, pegando comparações e vamos lá. Vamos conversar com algo não tão ruim. Eu estava olhando carros usados, aí me deparei com essa Grand Cherokee. 6.900 dólares. Tentei achar carros que tem um aqui e tem um no Brasil, né? Pra ser uma coisa mais justa. Aí pesquisei o mesmo carro na tabela FIP, 43 mil reais. 43.500. Um carro que aqui está 7 mil. Uma Grand Cherokee 2004. Ah, Carlinhos, isso aí é um carro caro nos Estados Unidos também. 7 mil dólares? Tu tinha sempre falado em carros de mil dólares e tal. Então vamos olhar uns carrinhos de mil dólares? Vamos olhar? Os tais carrinhos descartáveis que eu chamo aqui. É muito difícil encontrar um que tem aqui e que tem aí. Mas eu encontrei esse Ford Taurus 1997 aqui, de mil dólares, ó. E fui na tabela FIP pra ver o preço dele. 13.300 reais. Um carro que aqui custa mil dólares. Ah, Carlinhos, mas isso aí é apenas um que tu achou no meio... Não... Olha aqui, eu vou passar alguns carros aqui na minha frente enquanto eu estou falando. Carros de casa de mil dólares. Tudo isso aí que está passando na minha frente agora custa na casa de mil dólares. Eu fiz uma pesquisa rápida no primeiro site que eu achei no Google de carros daqui. Eu pesquisei entre oitocentos e mil dólares que eu pesquisei entre oitocentos e mil dólares. Todos esses que estão passando aí na minha frente custam mil dólares pra menos. Esses são os tais carros descartáveis que eu chamo daqui. Porque tu compra ele por mil dólares e é um carro que tu não vai pagar pra arrumar se estragar. Então é um carro pra tu usar até o quanto tu aguentar. É o tais dos carros descartáveis. Aqui um carro abaixo de ano 2000 é carro velho. É um carro que vai te custar abaixo de dois mil dólares quase em 100% dos casos. Porque são carros velhos abaixo de dois mil. Deu pra ter uma noção de preço? Foi uma pesquisa rápida. No primeiro site, se tu for em vários sites, tu vai achar muito carro de mil dólares. E vale ressaltar uma coisa importante que eu sempre falo. Mil dólares é o salário de duas semanas de qualquer empregado de salário mínimo aqui. Então com o salário de duas semanas tu compra um carrinho pra poder trabalhar. Duas semanas é praticamente meio salário mínimo. O equivalente a praticamente meio salário mínimo americano. Um carrinho desses descartável. Vamos fazer carro zero? Carro zero acho que dá pra ter uma boa diferença. Puta que pariu. Fui procurar pra lá e pra cá e não tem tanto carro igual aqui e aí. Mas eu achei. Vamos pro Ford Focus. Ford Focus é vendido zero aqui. Vamos lá. Eu entrei no site da Ford dos Estados Unidos e encontrei o Ford Focus por menos de 17 mil dólares. O Ford Focus zero quilômetro. Até aí tá legal, né? 17 mil é um preço num carrinho meia boca aqui de um carro zero. Tá? Vamos lá pro site da Ford no Brasil. Opa! 53 mil reais. Se tu fizer aquela conversão boa de 2 dólares, 2 por 1, 17 mil e 34 não é tão diferente, né? 53? Não é tão diferente. É bem mais caro, mas não é tão diferente. Mas daí eu fui olhar o que vem com o carro e vi que tinha que colocar mais coisas no Ford Focus pra ele ficar igual ao Ford Focus daqui. E eu fui fazendo isso. Conforme essas telas que estão te mostrando aí. Pra finalizar, realmente o carro parecido, porque não ficou igual, mas parecido com o Focus daqui de 17 mil dólares. 16 mil e pouco, não é 17, mas 17 mil dólares. Ele ficou em 65 mil reais com os equivalentes de acessórios que tem o Ford Focus daqui de 17 mil. Mas não se esqueçam de uma coisa. Pra eu ter 17 mil dólares aqui é muito mais fácil do que ter 65 mil reais no Brasil. Mas vamos ver o financiamento, afinal a gente é tudo pobre. Vamos financiar. Vamos parcelar, perder de vista. Aqui e aí. Porque eu também tenho meu carrinho, coitadinho lá, perder de vista. Então vamos lá. Na Ford daqui, o financiamento dando apenas 10% de entrada, 1.700 dólares, fica 60 meses de 281 dólares. 281. 281 dólares é metade do salário de uma semana. 3 dias de trabalho, tu faz 281 dólares aqui. E essa é a prestação do Ford Focus daqui. Vamos ver no Brasil? Dando os mesmos 10% de entrada, 6.500 reais, com um juro de 1.19%, que é um juro baixo, a prestação ficou em 1.373 reais. Praticamente dois salários mínimos em 60 meses. Dois salários mínimos, lembra o que eu disse dos Estados Unidos. Com meia semana eu pago uma prestação de um carro. Aqui tu tem que ter dois meses pra pagar uma prestação de um carro. Do mesmo carro. Eu peguei minha mini calculadora de um dólar pra gente ver quanto vai dar isso no final do parcelamento. Nos dois casos, tá? Se eu pegar o parcelamento dos Estados Unidos, 60 meses, vezes 281 dólares, 16.860. Só o parcelamento já dá menos que o valor do carro, né? Já que o valor do carro é 16.995. Mas ainda faltou a entrada de 1.700, que eu dei 1.700 de entrada, mais 1.700. 18.560. Isso significa o quê? Que no final de 60 meses de parcelamento, essas parcelas são fixas. Eu vou pagar apenas... vamos diminuir o valor do carro. Menos... 16.995. 1.565 dólares de juros em 60 meses pagando esse carro. 1.565, é menos de 10% no total dos 60 meses. Menos de 10%. Vamos ver no Brasil. Já tomou o maracujina? 60 meses vezes 1.373. Eu nem vou colocar os centavos pra gente não se assustar mais um pouquinho. Só aqui a gente já chegou em 82 mil reais. Mas ainda faltou a entrada de 10%, que foi 6.500 de entrada. Então mais 6.500. Quase 89 mil reais. Caldo 65 mil reais. 65 mil e pouco. Vamos deixar 65. Menos 65. Ou seja, só de juros, 23 mil reais. Toyota Corolla, que tá virando febre no Brasil. Todo mundo tem Corolla agora, né? Aqui também é um carro bom. Todo mundo quer Corolla. Minha mãe tem um Corolla. Quanto ele custa aqui? 17 mil reais. Corolla. Zero quilômetro. No Brasil, 60 mil reais. A versão mais simples de todas do Corolla, 60 mil reais. Eu nem fui atrás de montar e tal, porque no site da Corolla eu não achei isso. Mas vamos direto pro financiamento. Afinal, é o que importa. A gente é pobre, não tem tanto pra dar à vista, né? Nem aqui, nem aí. Aqui nos Estados Unidos, olha o parcelamento dele. Mesmo esqueminha. 1.700 de entrada. 10% do carro. 2.97 dólares de prestação. Por 60 meses. E no Brasil? Aquele carrão de 60 mil. Vamos fazer o mesmo esqueminha de dar 10 centímetros de entrada. 6.200. Vai dar 60 meses de 1.611 reais. Quer ver o quanto a mais tu pagou num carro? Vamos ver nos Estados Unidos? 60 meses vezes 297. 17.820. Mais a minha entradinha de 1.700. 19.520. 19.520 é o que eu vou pagar nesse carro de 17 mil. Ou seja, 2.500 a mais de juros num total de 60 meses. Olha o jurinho que tem. Já no Brasil, no Corolla brasileiro, comprando aí, 60 vezes 1.611. Mais a entradinha de 6.200. 102 mil. Quase 103 mil reais. Sacou? Mais da metade do carro de juros. Porque o carro custa 60 mil. Pra Toyota no Brasil. A Toyota aqui, apenas 2.500. Cerca de 15% de juros em 60 meses. 2.500. E vou ressaltar de novo. A prestação de um Toyota Corolla de 300 dólares por mês, 297, equivale a meia semana de trabalho de um servidor comum. Agora, 1.600 reais da parcela dele no Brasil. O que equivale a um salário aí? Dá quase 3 salários mínimos. Se o cara ganha um salário mínimo por mês, são 3 meses trabalhando. Pra pagar uma parcela. Não fico indignado com essas coisas. Eu fico puto da cara. Porque aí tem governo metendo a mão em imposto alto. Aí tem as distribuidoras metendo a mão no lucro. Tem o tal do Lucro Brasil, das revendas tirando um monte em cima. Tem um monte de coisinha que quer ganhar aqui e ali. Aqui, uma vez o nobre pai falou. As empresas se importam em ganhar um pouquinho, mas ganhar muito na quantidade. Assim permite com que todas as pessoas tenham mais coisas. Entende? Faz um lucrinho menor, faz um imposto menor e faz com que todas as pessoas possam comprar. E assim, tu ganha na quantidade, o vendedor, a empresa, o imposto. Espalha esse vídeo pra que todo mundo possa saber dessa diferença gritante de preços. Pra vocês verem o quanto o Brasil mete a mão em vocês. Espalha esse vídeo pela feявしたdoméstia. Se inscreva. E aí E aí E aí Obrigado.